Hora do recado do telespectador. Antes, porém, contudo, entretanto, nós vamos falar do 33 9911 1443. Já tá combinado que você manda sua mensagem e aparece no telão. Mas eu prefiro, não preciso aqui, mandar um beijo carinhoso, viu, Felipe Ribeiro, meu editor, editorzão, o senhor me autoriza? Felipe tava comigo ontem lá, né? Um beijo pro Franco Dani Araújo Pinto, meu orientador. Eu sou de TCC. Fui aprovado ontem, meu diretor, na banca de TCC lá. O que é isso, Lamonier? Parabéns. O que é isso, Lamonier? O que é isso, gente? Ah, espia, gente. Lamonier, você brinca demais, Lamonier. O Lamonier é reitor, né, meu diretor? Ah, e o Lamonier, ele já tá adiantando a colação de grau aqui. Um beijo... Tem que mandar pro Mac primeiro, Lamonier. Por favor, documenta tudo certinho. Um beijo pro Franco, um beijo pra Zana e pra Denise que estiveram na minha banca. O Felipe tava comigo lá. Eu fui bem, Felipe? É por isso que me deram 95, aí? Obrigado, Fih. De nada. Obrigado. Terminou mais um ciclo, né? Vamos pro jornalismo agora formado. O professor Franco falou... É, o professor Franco falou antes, na hora que eu cheguei pra banca. Amanhã você pisa lá no estúdio do Balanjeral como jornalista formado. Hein? Aí sim, hein? É. Obrigado. 33, 99, 111, 14, 43. Enche o telão. Olha, rapaz. Eu vim com tanta fé que eu sabia que ia ter essa mensagem aqui. Porque essa merece todos os louros. A Dani está falando por nós. Diz a Dani. Que eu conversei um tempão com ela hoje. Sobre as nossas coisas, né, Dani? Olá, queridos telespectadores. Mais uma vez, venho e pode vir todas as vezes para parabenizar uma estimada colega de trabalho. Bota a palma pra ela. É. Hoje os nossos cumprimentos vão para a querida Fabiana. Ou Fabi. Eu que apelidei ela de Fabi, sabia? É. Para os íntimos. Querida, diz ela, que essa data se repita por inúmeros anos. Muita paz de espírito, luz em seu caminho, saúde e sucesso. Que você continue sempre a ser essa pessoa e funcionária exemplar que é. Esses são os votos de todos nós do Departamento de Jornalismo. Aqui está a Fabi. Hoje eu cheguei lá em cima. A Dilma falou aniversário da Fabiana, tá? Eu estou sabendo, Dilma. Alô, Dilma. Você me deu o recado da Fabiana. E aí, Dilma? É, Dilma. E aí, Dilma? Está aqui a Fabiana. Muita saúde, paz, alegria, prosperidade, amor. E uma infinidade de coisas boas em sua vida, você merece. Ô, Fabi, na hora que você terminar de se emocionar com essa mensagem, você chegue mais aqui no estúdio. Não é para aparecer aqui, não. Chegue mais. Quero dar-te um abraço. Um beijo para ela. Essa é fera. É, essa aí que me auxilia aqui, meu amigo. Boa tarde, Nico. Aqui é o Edson de Florianópolis. Floripa. Anota esse nome, hein. É, nós vamos aparecer em Floripa. Estou aqui ligadinho em seu programa. Abraço para você e toda a sua equipe. Meu amigo Edson de Oliveira, lá em Floripa. Meu amigão, telespectador. Quando for a Floripa, chamada assim. Desculpa a intimidade, mas fala Floripa. Já tem onde ficar. He, he, he. Alô, Edson. Próxima. Sextou no BG. A rapaziada está na Alegria da Nada lá, ó. Bora de churrasco e dancinha, meu amigo Nico. Cadê o churrasco? A dancinha eu não sei se vai ter, não. Porque está sendo votado lá. Eu passei. Eu passei lá. Estava com um escrutínio, que chama, Lamonir. Apuração chamada de escrutínio. Não temos urna eletrônica aqui, né? É, olha lá. É, abraço do Alex, Edinho e Fred de GV. Um beijo para vocês, rapaziada. Dizem que a dancinha está ganhando na votação lá. Vamos ver. É, primeira vez que eu vou fazer dança tendo formado em jornalismo. Será que pode ir lá, Lamonir? Hã? Ah! Boa tarde, Nico Mendes. Queria mandar um feliz aniversário para o meu coroa. Ele deu uma risada ao coroa dele lá. Feliz aniversário, pai. Diz ele, meu maior exemplo de homem e pai nessa terra. Te amo. Que bom, né, rapaz? Ver um filho fazer essa declaração para um pai, né? Isso que é bonito. Observação, diz ele. Hoje também é meu aniversário. Ó! Mas ele é da mesma idade do pai dele, diretor? Eu nunca vi um pai e um filho nascer no mesmo dia. Como é que funciona isso? Ah, um nasceu num ano, outro no outro. Ah, não. Aí dá certo. Aí aqui, olha a minha cabeça. Eu estou cansado, gente. Hoje também é meu aniversário. Merecemos dancinha, ó. Fuuu!